Então, a prescação, normalmente, é você buscar dentro desse emaranhado, a tabela de custo, fixo, você buscar um valor mínimo. Como que eu faço para encontrar um valor mínimo? Você vai ver todos os custos operacionais. Se você for olhar lá o que você estudou, se você for olhar o que você gastou no consultório, fica quase inviável você precificar, porque você tem que estar dentro do mercado. Então, uma coisa, a gente fala de precificação para quem vai começar, outra coisa é ajustar a precificação de quem está no jogo. A maioria aqui já trabalha, a maioria aqui já está no consultório aberto, a maioria já tem ali um preço, um ticket por tratamento ortodôntico ou por restauração. A maioria já tem. E como é que você poderia, então, ver se o que você está cobrando é estar de acordo com aquilo que você gostaria, estar de acordo com o que você busca. Ou, se você tratar só convênio, se você trata só convênio, olha só, é bem natural que você tenha que fazer algumas estratégias para você sair do convênio, puxar pacientes particulares. O que não é fácil. E aí E aí E aí